Olá pessoal, The News 2 aqui com Flávio Luiz, um dos idealizadores aqui da produtora. Tudo bem, Fábio? Muito obrigada pelo espaço. Imagina, Sabrina. Tudo bem e você? Tudo bem. Parabéns por um ano de comemoração. Muito bacana, muitos artistas super talentosos aqui, já conversei com alguns. E conta pra gente um pouquinho como surgiu a ideia de fazer a produtora aqui na Zona Sul. Ela surgiu de uma necessidade que nós identificamos de uma produtora aqui na região que desse oportunidade pra grande quantidade de pessoas talentosas que temos na nossa região. E muitas pessoas famosas saíram daqui. E nós não tínhamos assim uma produtora na região que pudesse captar esses talentos. E acabou surgindo assim a ideia da gente prestigiar a nossa região. E foi uma ótima ideia, tá fazendo um super sucesso. Já conversei com alguns MCs, são super talentosos. Tem até um MC que canta espanhol, muito legal. E como que é feita a escolha dos cantores pra entrar na produtora? Tem algum critério? Ou vocês vão lá, escutam e trazem pra cá o sucesso? Assim, infelizmente, nós não conseguimos acolher a toda a demanda que tem, a toda a procura que nós temos. Então, é feita uma seleção entre os candidatos, né? E, a priori, o procedimento é esse, né? Então, é assim, ela é feita uma certa escolha, né? Não tem como ser difícil. É, uma certa peneira pra poder escolher os melhores sucessos. Entendi. E um ano de produtora, qual que é a sensação de estar podendo comemorar um ano de pandemia, né? Porque a gente tá saindo da pandemia agora. Conta pra gente, qual que é a sensação? Como que você encarou os desafios de estar na pandemia com uma produtora nova? Eu acho que, na realidade, não só nós aqui na Olimpo encaramos um desafio. Todo mundo, né? Foi, assim, uma coisa, assim, muito inesperada e com muita intensidade, né? Mas, graças a Deus, nós já estamos tomando, assim, um certo ar de normalidade. As coisas estão voltando ao normal. Eu acho que agora que nós vamos conseguir encaminhar melhor os nossos artistas, agora que eles vão conseguir, de certa forma, serem vistos pelo público, começarem a fazer shows na região. E eu acredito que agora, que agora realmente as coisas vão começar a andar, de certa forma, nesse aspecto. Sim, e nós do The News 2 desejamos muita sorte aí. Olimpo Produções, galera, acompanha aí os sucessos que estão vindo, os artistas. E muito boa sorte, muito sucesso pra vocês. Pra todos nós, né? Pra todos nós. Obrigada. Eu que agradeço. Uh, The News 2! Eu que agradeço.